Aqui com a TV da Philips, o modelo dela é 39 PFL 3008D, essa TV chegou aqui, ela está com o LED Standby ligado, mas ela não liga, apertando no Power, controle remoto, nada, ela não liga. Ela não sai do Standby, verificando aqui as tensões da fonte, aqui dos 5V, tem os 5V, aqui tem os 24V, 25V até, aqui, temos 12V, as tensões todas presentes, aqui onde eu vi até os reguladores, aqui estão, está tudo certinho, 1,8, então neste caso aqui, 3,2, neste caso, teremos que retirar a memória, a Epron, e regravar, regravar ela, porque deve estar corrompida, por isso que não sai do Standby, vamos retirar essa memória e vamos gravar, para ver o que vai acontecer, se vai dar certo, acho que, provavelmente, que se é a memória corrompida. já retirei a memória, a Epron, vamos colocar aqui no, no gravador, começamos a gravação aqui da, da Epron, vamos dar uma pausa, porque vai demorar um pouco, quase terminando aqui, então concluímos a gravação, e, pessoal, dessa vez, não deu certo, agora, gravei a memória, mas não ligou igual, é, então neste caso, vamos ter que trocar a placa principal, provável, que o processador, está com defeito, pois ela não sai do Standby mais, já regravei a memória, já troquei, e não adiantou, então, vamos comprar uma placa principal, valeu, pessoal, abraço a todos, até o próximo vídeo.